Vou tentar jogar um Paranaui aqui, ó Não posso mandar, não, volta a pouco Tenho sim, vai Esse aqui eu gostei, hein Olha o bacon aí, maluco OUÇA Loja tá cavalo, moleque Eu sei, queria agradecer mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, pessoal Mais um vídeozinho de COD, galera É isso aí, estou aqui no Domination com essa arminha aqui Que eu acho bem bacana, que é PSC, HSJ 47 178, como é que vai botar lá Pra ir Paranaui, ó PPS, H41, Quick Draw e Aumento dano a longa distância, Domination Mas bem que é show de bola, vamos ver o que a gente vai arrumar Fala que essa aqui é uma das melhores SMG por ser bastante equilibrada E eu concordo, até porque eu gostei bastante de jogar com ela Vamos ver o que a gente vai arrumar no Paranaui Vamos entrar esse pistoleiro também, pena que o Beto já vai acabar Que o bagulho tá ficando louco, só vai, zigueirinha Ó, sempre vem nego por aqui Eu gosto do COD começar, ó Ó, já vi que nego é baloso, hein Pela puxada de mira desse cara aqui, eu já senti uma malevolência Aqui chegando pra cima do zigueiro do outro Tô com os cores treco aqui, que é Pelvis Mais algumas outras coisas Galera vai pegar a... a Brava não vai Prender um pouquinho, ó Brava já é dos caras, mano Vamos com calma aqui, vem que a gente vai arrumar nessa gameplay Dei, oi? Não é de ninguém Kevin Bacon Conhece esse Kevin Bacon? Só eu sozinho na bandeira, a galera entra aqui, mas nego joga TDM Boa O cara chegou só no final Só pra dar uma beliscada na coxeta Opa, que susto Nossa, que prepara, começa na quinta e também na sexta Opa Faleceu Tem mais língua que eu tô ouvindo, hein Faleceu de novo Só vamos, zigueirinha Que isso, cara Ó, o Kevin Bacon está caindo Vai aqui, né? Olha a bomba Pegaram o Bacon? Pegaram, pegaram Ó, Koffe tá no meu time Koffe é inscrito no meu canal Obrigado pelos presentes, Koffe Beleza, guys Vai enfileirando aí, que o zigueirinha ama Tá dando o hitmark do nada Depois de três dias, cara Kevin Bacon is capturing again Very good, very nice Tô perdidaço aqui nesse mapa Por aqui eu ajudava pra pegar o Kevin Bacon Mais um Calma, respira Recon, vem aí, ô, moleque Pegando o Charlie Aí não, é complicado Essa é a do caldo Opa Ah, o cara por trás Liberei o Carol Pelvis Como é que funciona? Liberei o Carol Pelvis ou não liberei? Liberei É aqui que vem? Vamos ver o que vai vir no Carol Pelvis Não conheço muito bem os score estrela Estamos bem, oito barrão Dá aquela marcada aqui Não rouba o meu Carol Pelvis não, ó Que isso, mano, olha esse céu, cara O negócio impressionou Só Só Pegando o Charlie, estamos perdendo tudo Chega um pouquinho mais rápido Já caiu aqui Não faça isso comigo, não Opa O que que é isso? Olha a bomba, clã Eita, coisão Chega aí, moleque Chega aí, olha a bomba, caralho Matei nada Pegando o Kevin Bacon de novo Tadinho do Kevin Bacon, nego Pega ele pra caraca É pegadão, hein O cara é pegadão, hein O cara vem por aí, mano O que foi isso? Não sei Mas eu estou paradão, boladão Lá na Alpha Vamos lá pra Alpha, guys O Kevin está comendo sopa Eu quero contato, eu quero contato Pegando o Kevin Bacon de novo, mano O cara é o bicho é brabo, hein Não é que é pelas costas não, tá vendo Que eu dou logo o troco Pegamos o Charlie também Vamos chegar no bunker aqui O bunker pode ser uma boa saída Um tiro pra cá Que isso, cara? A caixa aqui Parei até de atirar Porque o cara tá um tiro pra cá Certa, cara Um de novo aqui virou o Paraná Uêê, mano Aqui são várias entradas O Charlie já é nosso Segura aí, mano Boa, clã Ó, eu aí vi Botei meu mapa pra girar, guys Mapa sem girar não dá, não Search for targets Very good, very nice Opa, tem aqui do ladinho Kevin Bacon, very good Opa, opa Já peguei o que... Ai, papai, socorro Ai, papai, socorro Já liberei tudo que acontece Estou com estreco Mandar um bagulho aqui, ó Vou tentar jogar um Paraná aqui, ó Não posso mandar, não Volta pouco Tenho cinco, vai Esse aqui eu gostei, hein Olha o bacon aí, maluco Nossa É muito forte Ainda tão pegando o bacon Peguei a artilharia Meu Deus do céu, cara Esse cara é disputado mesmo, hein Vou tentar pegar de novo aqui, ó Boa Nossa senhora Estourou um canudo aqui Vou vazar Faz, Zigueão Ó, vai T7 barra 1 Cadê o tacone? Quer ver, quer ver De novo, mandar uns caudestreco aqui O que é isso? Esse aqui é só um, né, mano Não sei, onde que eu mando? Vou mandar lá no... Não sei Puta, perdemos o alvo Manda lá no bacon Vai, Kenner Manda lá no bacon Não dá pra jogar isso aqui Por quê? Puta, não arrumei nada no bacon Eu ia ter esperado parar na way Nesse dia Deixei de ser burro também Tô pegando o alfa lá, hein Nossa senhora O bagulho cai por bastante tempo Não dá pra segurar Todas as posições estão seguras Half time Porra Isso que é bom, hein Desse jogo aqui Que é trocação cavalo Ó o salame Eu já dei esse nick Quando eu era... O primeiro nick, na verdade Foi salame, pra quem não sabe No verdade, o titinho Meu titinho Quando ele é salame Mas pra ele Todo mundo dançava também Valeu porque não vai dar não Ela tá bolada Ó a cofre Tá dando bala, hein Cofre Tá descendo além Isso aí Isso aqui é só beta Vamos pra B, clã Vamos pra B Chega lá no Kevin B Que eu como Ai papai Ai papai O AV Eu vou mandar o AV Não, mano Tava brilhando Opa, Charlie não Aí você não acreditou no prefire de Zigueirinha Não cai no meu prefire, filho Charlie é nosso Oi, vida Passando como, meu irmão Caraca Oi, vida Boa Vou te vingar, cofre Tamo bem Bacon é seco não Ai Leve lugar Porra Porra, rapaz Que arma é essa, mano Nossa Apertei pra ver Nem deu tempo Caraca, hein Mano O cara é disputado O cara é assim O cara é umler É um... O cara 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 é um... I'm going to the end of the day Tá maluco? Que isso? São os caras que tomam muito tiro, mano. É louro. Popote. Pegando o Alpha, clã. Esse joguinho tá a Deus, hein? É Deus. Opa, liberamos o Carpelvis. Nossa senhora, eu ia matar esse cara aqui. Vou botar agora um Carpelvis. Pegando a Bell. Tamo pegando a Bell. Larga a Bell, safado. Mais um negócio de bomba. Chega aí, cumpadre. Chega aí. Meu Deus, matei todo mundo. Só dois. Cadê meu K-Pack? O cara pra... Vai vir ou não vai? Perdemos o C. Que isso? Achei que eu fosse levar o mundo inteiro. Morra, esmorzão. O que que dropa? Tamo logo, cara. Os caras vão pegar a Bell, mano. Meu Deus. Vem. Foi, vi. Prefare, moleque! Ai, papai! Jesus. Espera lá e fez a gente funcionar. Perdemos tudo agora, hein, guys. Tô sem munição. Vou mandar um... Um recon aí pra ver como é que tá. Ó, parou. Vou pegar essa arma. Cadê a munição? Opa, essa aqui também é Deus. Tô louco. Curti também, hein. Tem muita arminha doida. Não, papai. Recon, searching for. Socorro! Ah, não, papai. Porra, os caras vieram de discutir lá também. 29 barra 4. Quer dizer, tá como? Kevin Bacon. Kevin Bacon. Vamos lá. Toda vez que eu ouço isso, eu vou falar isso. Não tem jeito. Recon, flight concluded. Boa, Coff. Tô chegando contigo. Ah, por trás. Nossa, mano. E não viramos. Os caras tão chegando, hein, filhão. Os caras tão chegando. Vai dando mole pra tu ver. Só. Só balinha, filho. Ai, papai. Tem um aí. Tem um aí, tem um aí. Vai lá. Peguei. Pegamos? Pegamos. Tem que ligar o colorblind nesse jogo. Eu tô todo perdido. Todo perdido. Tem um cara aqui em cima. Ó, cozinhamento de granada. Pai boliche. Meu Deus. Chega aí. Tá dançando? O cara tá dançando comigo. Não é possível. Tô atirando em todo mundo. Centro dedo primeiro. É boa pergunta. É amigo ou inimigo? Entendor barracinho. 194 e vamos ganhar, cara. Tá. Ei, Deus, esse joguinho. Chega aí, Kevin Bacon. Opa, salvo pelo gongo, hein? É isso aí, galera. GG é o Pelvis. Felizmente, a meta tá acabando. Mas se gostou desse vídeo, aquela curtida. Dei aquela favoritada. Saudades de um código assim. Trocação. É isso aí, galera. Se pode gostar desse vídeo. Um abraço e valeu. Ui. Tudo nosso. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.